Go! Go! Tentang ato Kita mati matanya Seseorang diri dia Go! Lira-lira-lira Lira-lira 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 Me sonorinha, não a pânia, naquela dia Tudo bem Basta agora moa Pessoal, vamos lá Boa! Live, go! Boa! 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 T Ómim bom! Boa! Boa! Boa noite, Boa noite E aí E aí E aí E aí Depois eu adeus já, bota-bota, bora di Não me deem incarceration, jude de novo Também sem terenso meu amor Chegou a madeir Bora di Amém. 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 Amém.